Olá, meus concurseiros favoritos, sejam muito bem-vindos ao canal Concurseiro Nômade, esse lugar reservado para te ajudar na hora de estudar para o seu concurso público e conseguir a sua tão sonhada vaga na carreira pública. Eu sou professora Esther Moreira e vamos juntos aqui nessa revisão de português do TRE, ok? Vamos lá! Para a nossa primeira questão de hoje, eu trouxe a seguinte análise. Quanto à classificação gramatical das palavras, assinale a alternativa correta. Letra A. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado, de Rui Barbosa. As palavras em destaque são o substantivo concreto e a de verbo de negação respectivamente? Vamos analisar. Tristeza é sim um substantivo, diferentemente de triste, Maria está triste hoje, que é um adjetivo. A palavra tristeza deixa de ser um adjetivo e passa a ser um substantivo. Tristeza é um substantivo feminino. Até aí tudo bem. O problema é que quem está falando que é um substantivo concreto e isso não é verdade. A gente não pode ver a tristeza nem tocar nela. Então não é um substantivo concreto. Se trata de um substantivo abstrato, porque é um sentimento, é um estado de ânimo aí, de espírito de alguém. Então não está correto como substantivo concreto. Não é sim um adverbo de negação, mas invalida a questão por conta do concreto aí, da palavrinha concreta. Tá certo? É um provérbio chinês. As palavras em destaque são artigo definido e adjetivo respectivamente? Fácil é sim um adjetivo. O oposto de difícil, algo fácil, adjetivo. E um também é um artigo, porém não é definido. Ele é bem o oposto disso. Artigos definidos são o, a, os e as. Aqueles que estão realmente definindo alguma coisa. Por exemplo, se eu te falo. Você poderia me emprestar uma caneta? Azul serve, verde serve, vermelha, preta, qualquer uma. Mas se eu disser me empresta a caneta rosa, eu estou definindo qual caneta eu quero. Certo? Então esse é o artigo definido. Um ou uma, uns ou umas, são indefinidos, porque pode ser qualquer um. Essa palavrinha aqui, um amigo, é um amigo no geral, qualquer amigo. Ok? Então não é um artigo definido, é um indefinido. Na literacia nós temos o medo de perder tira a vontade de ganhar. Frase de Wanderlei Luxemburgo. As palavras em destaque são preposição e substantivo comum respectivamente? De, é sim uma preposição, até aí tudo bem. Porém, tira não é um substantivo comum. Tira é um verbo, o verbo tirar. Certo? Então a letra C também não está correta. Então nós temos aí a letra D como alternativa correta, que diz assim. Arriscamos-nos a perder quando queremos ganhar demais. De Jean de La Fontaine. As palavras em destaque são pronome oblíquo e conjunção respectivamente? Sim. Exatamente. Nós temos aqui um verbo e logo após um pronome que o acompanha. Então isso é sim um caso oblíquo, um pronome oblíquo, certo? Isso que vem depois, juntinho aí com o verbo, separado apenas pelo hífen. Então arriscamos-nos é sim um pronome oblíquo que vem depois do verbo, certo? E quando sim, também é uma conjunção, ok? Vamos para a nossa segunda questão de hoje. A regência verbal ou nominal é a relação de subordinação existente entre um verbo ou um nome e seus complementos. A este respeito a sinais alternativas em que a relação foi feita corretamente. Então o que nós temos aqui? Quando nós falamos de relação de subordinação, seja verbal ou nominal, nós estamos falando de um termo da oração que vai estar ligado imediatamente ao outro. Ou seja, ele só existe e faz sentido em oração por conta de outro que também pertence a essa mesma sentença, essa mesma frase, certo? Então isso se trata de uma subordinação, ou seja, o termo está subordinado ao outro, tem relação direta aí um com o outro. Vamos às alternativas. Vamos lá. Letra A, o senhor agradeceu o entregador. Quem agradece, agradece a alguém. Então se é o entregador, não podemos colocar apenas o artigo em o entregador, mas sim ao entregador. Nós precisaremos de colocar aí, nós precisaremos colocar aí com certeza um ao, certo? Porque quem agradece, agradece a outra pessoa, a alguém. Então se é o entregador, agradeceu ao entregador, certo? Então a letra A não está correta. Letra B, a paridade entre os preços de combustíveis em algumas cidades. Nessa frase não há erros. Então esta é a nossa alternativa correta. Nós vamos dar uma olhadinha aí nas demais para ver o que aconteceu. Letra C, aquela farmácia faz entrega de medicamentos a domicílio? No nosso dia a dia a gente acaba falando isso sim. Porém, gramaticalmente, falando na forma padrão da língua portuguesa, isso não está correto. Porque quem entrega, entrega algo em algum lugar. Entrega no trabalho, em casa, certo? Então entrega em algum lugar. Por isso não é a domicílio e sim entrega em domicílio. Na letra D, algumas crianças têm ojeriza com palhaço. Ojeriza não é uma palavra muito comum no nosso dia a dia, mas tem o mesmo significado de aversão. Caso você não saiba, ela é sinônima de aversão. E quem tem aversão, quem tem ojeriza, os tem a alguém, certo? É aversão a algo ou a alguém. Então ojeriza a palhaços e não com palhaços. Ok? Vamos para a nossa próxima questão de hoje, que diz o seguinte. Em relação às normas de concordância nominal e verbal, assinale a alternativa incorreta. Duas observações. Concordância nominal e verbal é quando eu preciso observar se o verbo está concordando com o substantivo. Ou seja, se está conjugado de acordo em relação a número, gênero, masculino, feminino, singular ou plural. Se está adequado o verbo com o substantivo. Essa é a relação aí, é a concordância nominal com a verbal, certo? E o que eu preciso chamar a atenção de vocês é que nem todas as questões de concurso estão aí procurando a alternativa correta. Às vezes procuram a incorreta. Neste caso aqui está sublinhado para mostrar que é incorreta e não correta. Porém, às vezes nem sempre vai aparecer aí dessa forma destacada. Então, preste bastante atenção na hora de ler o enunciado para ver se o que você precisa encontrar é a alternativa correta, adequada, com equivalência, de acordo com a norma padrão da língua. Ou se a busca é pela incorreta, pela inadequada, exceto, lembra da palavra exceto? Então, às vezes todas as alternativas estarão corretas, exceto, menos. Então, tudo isso aí nós estamos procurando a que está errada, que é o caso dessa questão aqui. Então, vamos ver aí qual delas está equivocada. Letra A. A mãe ou a esposa o acompanhará, visto que só há permissão para um acompanhante. Letra B. Os Estados Unidos ficou entre os melhores países nos Jogos Olímpicos. C. Pais, professores, alunos, cada um teve sua participação e envolvimento no projeto escolar. D. Ângela disse, depois de sua merecida festa, aos que me prestigiaram, o meu muito obrigado. Então, vamos lá. Letra A. A mãe ou a esposa o acompanhará, visto que só há permissão para um acompanhante. Certinho. Quando diz que há permissão apenas para um acompanhante, não importa se esse acompanhante é o pai, se é o irmão, se é a mãe, se é a esposa. Então, um acompanhante está correto, embora os sujeitos aí sejam a mãe e a esposa, ou a esposa, né, uma das duas. Mas está correto porque no aviso, nas normas do hospital aí, no caso, um acompanhante pode ser qualquer pessoa. Certo? Então, tudo bem nessa frase, tudo tranquilo. Agora, na letra B, fala assim, os Estados Unidos ficou entre os melhores países nos Jogos Olímpicos. Está correto? Para essa frase estar correta, deveria estar. Os Estados Unidos ficaram entre os melhores países dos Jogos Olímpicos. Ah, mas os Estados Unidos é um país. Sim, está correto. O nome é os Estados Unidos porque o país é formado pela União dos Estados. Por isso, Estados Unidos. Se você for concordar com a palavra Estados Unidos, visto que as duas estão no plural, então, os Estados Unidos, artigo está correto, porém, o verbo está errado, porque o verbo está no singular, ficou. Então, o correto seria ficaram. A outra possibilidade para essa frase seria o Estados Unidos, e aí se referindo apenas ao país e não ao nome dele, ok? Então, seria o Estados Unidos ficou entre os melhores países nos Jogos Olímpicos, e aí estaria correto. Então, com isso, eu tenho aqui a nossa alternativa, que não está correta, é a letra B, não está concordando corretamente aí o verbo e o nome dos Estados Unidos aí, ou substantivo, certo? Na letra C e na letra D estão corretas, por quê? Diz assim, pais, professores, alunos, cada um teve sua participação e envolvimento no projeto escolar. Cada um teve, por quê? Embora esteja pais, professores e alunos, isso é no geral, porém, cada um, ou seja, cada indivíduo deste conjunto de pais, de alunos e de professores, teve a sua participação, ou seja, a participação individual de cada um. Então, isso também está correto. E letra D, Ângela disse, depois da sua merecida festa, aos que me prestigiaram, o meu muito obrigado. Sim, também está correto, porque embora Ângela seja uma mulher, e aqui esteja o meu muito, o obrigada, precisa estar no feminino sim, porque é como se estivesse assim, Ângela disse obrigada, certo? Esse meu muito, o obrigada, apenas dá ênfase ao obrigada. Então, ele pode sim estar como o meu muito, porque é o meu agradecimento, certo? O meu muito obrigado é o meu agradecimento, meu grande agradecimento a todos. Porém, o obrigada continua sendo feminino porque Ângela é uma mulher, porque o que significa a palavra obrigada? Ao invés de falar, eu me sinto obrigada a te agradecer, nós reduzimos para obrigada. Por isso, obrigada vai concordar com a Ângela, certo? Se fosse o Antônio, seria obrigado, ok? Crase é uma questão aí que deixa a galerinha preocupada na hora de fazer a prova de concurso, tanto na hora de responder as questões, quanto na hora de escrever a redação. Não é verdade? Porque nós não estamos acostumados a usá-la no dia a dia da maneira correta, e no concurso a gente precisa colocar nas regras que a forma padrão da língua portuguesa exige. E aí a gente precisa lembrar de algumas regrinhas básicas aí, até fáceis de memorização. Por exemplo, eu não posso colocar crase quando está acompanhando um verbo. Se estiver servindo ao verbo, eu não posso colocar crase. Eu preciso colocar crase quando o substantivo for feminino. No caso da substituição dele, se ele for masculino e tiver o mesmo sentido, na hora de passar para o feminino, eu vou precisar colocar crase sim. Antes de locuções adverbiais também, coloco crase. E um negócio que confunde bastante é quando eu falo de ir a algum lugar. Quando que eu coloco a e quando eu coloco a, em relação a ir a determinado lugar. Pois bem, para esse último aí, esse último caso, nós vamos pensar da seguinte maneira. Eu vou pensar na volta. Por exemplo, se eu volto de algum lugar, eu não vou colocar crase. Se eu volto de São Paulo, eu não vou colocar a São Paulo. Eu vou a São Paulo sem crase, porque eu volto de São Paulo. Mas se eu vou a Bahia, se eu volto da Bahia, então eu vou a Bahia. Certo? Então, uma setezinha que eu adaptei para ficar mais fácil de lembrar dessa regra é o seguinte. Se eu volto da, crase a. Se eu volto de, que crase o quê? Então, todas as vezes que voltamos da tal cidade, então nós vamos colocar a, ok? Nós vamos colocar crase. Se eu volto de tal lugar, eu não preciso dela, ok? Então, com isso, vamos às questões aí, vamos às alternativas. Eu acredito que já dá para perceber qual que é a certa dessa questão. Vamos lá. Letra A. Muitos países estavam à espera de seus filhos na frente do colégio. Pronto, já tenho a minha questão correta. Eu nem preciso ver as outras, porque eu só preciso achar uma correta. É essa aí. E ponto. Por que eu sei que é essa? Porque estavam à espera de. À espera de. É uma locução adverbial. Certo? Eu tenho a espera e o de. Então, eu tenho a espera. Essa é a nossa resposta correta. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras para ver porquê e qual que é o problema das demais. Letra B. Com a chegada do verão, vamos à Veneza, cidade encantadora. De acordo com o macete que eu acabei de dizer, eu volto de Veneza, certo? Nós voltamos de Veneza e não da Veneza. Por isso, não pode ser crase. Então, vamos à Veneza, sem crase, porque voltamos de Veneza. Ok? Letra C. Em todo lugar, há muitos divagando a vida e a morte. Divagando a vida e a morte. Isso aqui não precisa de proposição, não precisa de crase nisso aí, porque não tem masculino para a morte. Certo? Então, há morte sem crase. É apenas um artigo feminino, porque vem antes de um substantivo feminino, sem substituição de masculino para ele. Ok? E na última, os aventureiros percorreram a rota 66 de ponta a ponta. Quando eu tenho dois termos iguais aí, ponta a ponta, lado a lado, dia a dia, eu não coloco crase entre os mesmos. Ok? Então, entre termos iguais, não usamos crase. Certo? Vamos para a nossa próxima questão, que também precisamos encontrar aí a alternativa incorreta. Quanto às regras de ortografia, sinala a alternativa em que há uma palavra grafada incorretamente. Ou seja, todas aí estarão corretas, apenas uma não está. E vamos encontrá-la agora. Se você está atento aí às novas regras da reforma ortográfica que sofremos em 2010, então já não está tão novo assim. Você já deve ter percebido qual é a alternativa correta. Eu espero que você tenha marcado a letra D, porque sim, essa tem uma palavrinha errada. Qual? Girassol? Está correto, é tudo junto, sem hífen. Recém-casado? Também, toda vez que aparecer aí o prefixo recém, eu preciso separá-lo por hífen. Agora, hiperativo não é grafado com hífen. Por quê? Porque não grafamos mais. Hiper, super, separados. Apenas vamos separá-las quando estiverem antes de palavras que comecem com a letra H ou com a letra R. Por exemplo, hiper rápido, super rápido. Isso sim, a gente vai separar porque a próxima palavra começa com R. E super-homem também é separado porque começa com H. Esses são os únicos casos em que iremos separar com hífen as palavras hiper e super, esses prefixos aí. Com todas as outras, nós vamos colocar junto, formando uma só palavra. Ok? Então, esse hiperativo deveria estar junto, sem o hífen. As demais estão corretas. Vamos observar apenas o pan-americano, que também é separado porque todas as vezes que terminamos aí o pan ou círculo, por exemplo, que termina com M e com L, nós vamos separar quando a próxima palavra começar. Também por M, também por L e vogal. Anti-inflacionário também separamos porque são duas letras idênticas. Temos dois I aí. O alto também é junto, juntinho, porque auto-escola. Esse alto aí só vai ser separado quando a próxima palavra começar também com O ou com H. Ok? As demais serão juntas. Inclusive, quando começar com uma consoante, eu vou dobrar essa consoante. Ok? Tudo bem? Vamos para a próxima. Analise as afirmativas abaixo e assinar a alternativa correta. Número 1. O verbo haver, com o sentido de existir, é impessoal e não admite sujeito. Assim, deve ser usado na terceira pessoa do singular. Essa afirmação está correta? Corretíssima. Se eu estou usando o verbo haver no sentido de existência, existir, ele é sim impessoal e não admite sujeito. Sempre vai estar na terceira pessoa do singular. O que isso significa? Significa que eu não posso colocar que houveram um acidente, dois acidentes na rua 13 ontem. Não posso colocar houveram ontem. Então, colocar o quê? Houve dois acidentes na rua 13 ontem. Ok? Embora sejam dois acidentes, eu não posso colocar houveram. Então, houve. Por quê? No sentido de existência. Ok? Tudo bem? Número 2. O verbo fazer na indicação do tempo decorrido deve concordar com o numeral a que ele se refere. Fazem dois anos que eu estudo para este concurso. Está correta essa frase? Não. Não pode estar de acordo com o numeral. Se dois está no plural, eu vou colocar fazem dois anos? Não. Faz dois anos que eu estudo para este concurso. Faz. Ok? Não posso concordar com o numeral a que ele se refere. Então, ele também precisa estar aí na terceira pessoa do singular. Então, o número 2 não está correto. E a terceira? O verbo passar na indicação de tempo e acompanhado da preposição de é impessoal e deve permanecer na terceira pessoa do singular. Será? Já passa das sete horas. Já passam das sete horas. Qual das duas palavras está correta? Não posso colocar já passam das sete horas. Não, não, não. Eu preciso colocar já passa das sete horas. Ok? Então, essa indicação acompanhada aí, né? Da preposição de é impessoal e deve permanecer na terceira pessoa do singular. Sim. Já passa das dez. Eu preciso ir. Então, apenas as alternativas 1 e 3 estão corretas. Número 2 está totalmente errada. Vamos para a nossa próxima questão. Quanto às normas de acentuação gráfica, a sinal é a alternativa correta. Letra A. Diástole, esplendor, pincel, caqui. B. Bambu, atrás, paranoico, diarreia. C. Paranoia, raiz, gratuito, recorde. D. Pivô, rubrica, menu e flor. Letra A. Diástole. Diástole. Hum, a gente já tem aqui a nossa alternativa errada. Uma errada. Por que está errada? Porque diástole, diástole. A antepenúltima é a mais forte, a sílaba tônica. Então, de acordo com as regras, que é a mais fácil de todas, na minha opinião, em relação à acentuação, é que toda, sem exceção, toda propanoxítona é obrigatoriamente acentuada. Então, a gente já descarta as demais, porque diástole estragou essa questão, essa alternativa. Letra B. Bambu, atrás, paranoico e diarreia. Elas têm acento? Aham. Qual delas? Atrás. Por quê? Porque é uma oxítona terminada em S. Então, atrás tem acento. Bambu não tem o acento, porque as palavras aí que terminam com U, as oxítonas terminadas em U, já não tem mais acento. Mas o atrás tem. Então, as outras eu nem preciso também analisar. Letra C. Paranoia. Paranoia tem acento? Não. Por que não tem acento? Porque é nóia. É uma palavra paroxítona terminada em vogal. E esse ditongo aí, paranoia, ele é aberto. Então, não temos mais acento. Raiz. Raiz também não tem acento, porque termina com Z. Oxítonas terminadas com Z, também não terão acentos. Gratuito. Não tem acento também. Recorde. Não é recorde. Não é proparoxítona, como alguns dizem por aí. É uma palavra que não tem acento. Então, não é uma paroxítona terminada em vogal. Recorde. Não tem acento. Então, nós temos a nossa alternativa, que é essa aí. Ok? Paranoia. Não tem mais acento. Raiz. Não tem. Gratuito. Não tem. Recorde também não. Agora, pivô tem um acento, porque é uma oxítona terminada em vogal. Ó. Rubrica. É o mesmo caso de recorde. Não tem acento. Isso está correto. Não é rubrica. É rubrica mesmo. Então, é paroxítona terminada em A. Não tem acento. Como pivô aí já deveria ter um acento. Não tem. A gente nem precisa olhar as demais. Certo? Então, é isso aí mesmo. Nessa próxima questão, temos analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Primeira frase. Alfredo, filho de dona Arlinda, alumiou o caminho. O vocabulário em destaque é uma variação do verbo iluminar e está no pretérito imperfeito. Iluminar e alumiar, sim, significa a mesma coisa. É verdade que é uma variação do verbo iluminar. Então, essa parte está correta. Porém, embora esteja sim no pretérito, não é o imperfeito. Imperfeito é aquele que seria, por exemplo, iluminava, alumiava. Isso tudo bem. Mas, alumiou, que é o mesmo que iluminou, está no pretérito perfeito do indicativo. Ok? Então, primeira frase não está correta. Segunda frase. O vocabulário em destaque é a forma conjugada do verbo ser e está no pretérito mais que perfeito. Sim, é o verbo ser no pretérito. Porém, não é o mais que perfeito. O que nós temos aí é o verbo no pretérito perfeito, assim como a de cima. O mais que perfeito seria, Mário e eu, furamos os melhores. E aí, não caberia nessa frase. Ele se encaixa em outra forma de conjugar. Ok? Então, a segunda frase também não está correta. Não tem nada de mais que perfeito aí, apenas perfeito. Terceira frase. Quando ela vir os anúncios, poderá escolher o que melhor lhe convier. O vocabulário em destaque é uma forma conjugada do verbo ver no futuro do subjuntivo. Perfeita. Essa frase está maravilhosa, certinha. Quando ela vir. Quando eu uso o verbo ver no futuro. Aqui está do subjuntivo, porque tem o uso aí de quando. Ou seja, ela está no plano das ideias aí, né? Das possibilidades. Não é algo concreto. Ela viu, ela verá. Não, não é algo concreto. É algo subjetivo. É algo aí que pode ser que ocorra, pode ser que não. Então, quando ela vir os anúncios, está assim no futuro do subjuntivo. Então, não é quando ela ver. Quando a gente fala isso, nós estamos falando da maneira errada. Não é quando ela ver. É quando ela vir. Ok? Futuro vir. Muito bem. Então, a terceira frase está correta. Na última frase, nós temos. O anfitrião da festa foi homenageado pelos convidados. O vocábulo em destaque é uma forma conjugada do verbo ir no pretérito perfeito. Então, o anfitrião da festa foi homenageado. Está no pretérito perfeito? Está no pretérito perfeito. Foi. Eu fui. Ele foi. Nós fomos à festa. Mas não é o caso. Este é o verbo ir. Agora, o foi aqui não é o verbo ir. É o verbo ser. É o verbo ser. É a mesma conjugação do verbo ir também neste tempo. Mas aqui não tem esse sentido. Não tem o significado ir, mas o significado do verbo ir. Há algum lugar. Ele foi homenageado pelos convidados. Ou seja, esse é o verbo ser. Se tivesse no futuro, a frase iria. Será homenageado. Ele não irá homenageado. Ele será homenageado. Se tivesse no presente, ele é homenageado pelos convidados todas as festas. Ele não vai homenageado. Ok? Então, não tem o sentido de ir, mas tem o sentido de ser. Portanto, a alternativa A é a nossa alternativa correta. As duas primeiras estão falsas, a terceira correta e a última falsa também. Ok? Para essa próxima questão, nós temos que observar o seguinte. Acerca das regras de ortografia, a sinal é a alternativa incorreta. Mais uma incorreta para a nossa coleção de hoje. E claro, há muitos tipos de agressão e é um problema contínuo e social. A palavra em destaque é grafada com ss, pois é um substantivo derivado de verbo terminado em gredir. B. Sempre que possível, faça uma limpeza interior. A palavra em destaque é grafada com z, pois é um substantivo abstrato derivado de adjetivo. C. Sejam todos bem-vindos ao grande espetáculo da noite. A palavra em destaque é grafada sem hífen, desde a alteração do novo acordo ortográfico. B. É possível que os noivos viajem e façam a viagem dos seus sonhos. Os vocábulos em destaque são grafados com j e g, porque são compostos por um verbo e um substantivo, respectivamente. E aí? Qual é a nossa alternativa incorreta? Onde há erros? Eu espero que você tenha marcado a alternativa C. Por que a C está errada? Porque bem-vindos precisa de hífen sim. Só não haverá hífen quando a palavra bem-vindo se referir a alguma pessoa, nome de alguém. O nome do fulano de tal ali é bem-vindo. Bem-vindo chamou astrogildo para uma festa. Então, bem-vindo, este bem-vindo é escrito com letra maiúscula, com N de nariz e tudo junto, sem o S. Porque é o nome de alguém. Agora, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Este bem-vindo, onde damos as boas-vindas a alguém, é escrito com hífen. Certo? Muito bem. As outras alternativas estão corretas, porque a agressão, sim, é escrito com SS, porque vem de uma palavra que termina com gredir, um verbo. Limpeza também está correto com Z, porque é um substantivo adivindo de um adjetivo, proveniente de um adjetivo, ok? Derivado dele. E viagem com J e com G. Qual que é a diferença? Pois bem, viagem substantivo é com G. Fiz a melhor viagem da minha vida quando fui ao Chile. Com G, substantivo. Agora, viagem para que os noivos viajem é com J, porque vem de um verbo viajar. Não vem de um verbo viajar, é o verbo viajar, porém conjugado. Para os noivos aí, no subjuntivo, ok? Então, viagem com J, verbo viagem com G, é substantivo. Não confundam os dois. Na hora de conjugar, o verbo viajar com J, estará com J também em suas conjugações. Só estará com G quando ele for um substantivo. Ok? Para a nossa última questão de hoje, nós temos o seguinte. Quanto ao uso do acento grave, é assinar a alternativa correta. O que é acento grave? É o mesmo que crase. Caso você não saiba, eles são exatamente a mesma coisa. Na sua prova pode aparecer crase ou acento grave. Ok? Gradinho para frente, agudo. Gradinho para trás. Crase ou grave. Ok? Então, vamos lá. Letra A. Um famoso papagaio voava a meia altura. B. É importante obedecer as normas de trânsito para não perder a habilitação. C. O assunto tem a possibilidade de ir muito além da sala de aula. E D. O cachorro obedece a Afonso, devido a seu treinamento. E aí? Como está a crase para você? O acento grave para você? As regras estão claras? Lembra-se bem? Já vimos uma questão sobre isso anteriormente. Você se lembrou de todas as regras? Então, você já sabe que a nossa alternativa correta é a letra B. Por quê? Por que a letra B é a correta? Porque quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. E essa coisa está no feminino. Normas. Regras. Se fosse no masculino, estaria, por exemplo, obedecer aos mandamentos, obedecer ao ordenado, obedecer ao formulário, ao sistema. Tudo isso no masculino, ao, para o feminino, às, às normas, às regras, às exigências. Tudo bem? Então, por isso, porque quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Se essa coisa estiver no feminino, craseado será. Ok? Por que as outras não? Porque não faz sentido. Voava a meia altura. Não a meia altura. Meia um advérbio aí. Então, não precisamos colocar crase, porque não é um substantivo feminino. Assunto. O assunto é a possibilidade de ir. Tem a possibilidade? Não. Por que não? Porque possibilidade, embora seja, sim, um substantivo feminino, não há um masculino de possibilidade. Então, o assunto tem possibilidade. Tem a possibilidade. Na verdade, nem precisaria de um artigo aí. Poderia ter colocado só apenas o assunto tem possibilidade de ir muito além da sala de aula. Nesse caso, como é facultativo o uso do artigo ou não, é só um artigo. Então, a gente poderia colocar a possibilidade sem crase. Ok? Não faz sentido ter uma crase aí, porque não tem necessidade. Não há necessidade de preposição apenas do artigo mesmo. Sozinho. Nem faz tanta falta. Ok? E na letra D, o cachorro obedece a Afonso, devido a seu treinamento. Eu havia dito na letra B que quem obedece, obedece a alguém e a alguma coisa. Afonso é alguém. É. Mas por que eu não vou crasear? Porque Afonso é um homem. Substantivo masculino. Ok? Então, não há necessidade de crase. Obedece a Afonso. Olha como fica feio se eu coloco uma crase. Inclusive, o som não fica legal. Olha só. O cachorro obedece a Afonso. É A demais. Concorda? Então, não há necessidade de colocar crase. Ok? Nós vamos ficando por aqui, então, com a nossa primeira revisão, super revisão de português aí do TRE. É. Eu espero que você tenha se divertido, aprendido com este vídeo. E eu te espero aqui na próxima aula. Um beijo. Bons estudos. Fiquem com Deus. E até mais.